Estamos de volta, senhoras e senhores. Eu fiz o meu dever de casa, mas foi um dever de casa leve. Vocês podem reparar que o Claudio está em nível 31. Eu fiz a limpeza necessária na região da prisão de Corel e nós temos equipamentos novos. Eu tenho uma espada nova, uma espada de cosplay. E nós fizemos todas as missões aqui debaixo, incluindo a arena, que fica bem aqui. O problema é que eu não fiz mais grind apenas porque eu só estou com o Claudio sozinho. Então só o Claudio ganha experiência agora. Os outros personagens não recebem experiência. Então, para o Claudio não distoar muito de nível, eu deixei ele só no nível 31. Se eu conseguir a Garra do Dragão, sim. O minigame de quebrar caixas, eu investi um pouquinho mais de tempo nele e consegui quebrar as caixas. Algumas das missões do Shadley eu não pude fazer porque elas requerem outros personagens ou outros heróis que eu não tenho no grupo agora. Eu customizei a roupa do meu chocobo. Agora eu pude pintar. Você pode pintar a roupa do chocobo. Então ele está maligno para caralho agora. Nós também colocamos de equipamentos. Claudio está com fio Brawl, absorção de PV em eletricidade e vento, cura com eficiência mágica, habilidade de inimigos e análise, gravidade, BTA por atordoamento e PV up nível 3. Colocamos ele com Alexander nível 2 e contra-ataque formidável e PV 200. Parrot, lança a barragem, guarda do barco vai ter, coleta para a barragem 2, não mudou nada, eletricidade, gelo, fogo e punjança, além de Fênix. E aqui embaixo PV up, BTA por atordoamento e metamorfose. PV 200, sobrecarga acelerada. Aí nós entramos nos personagens de teste. Tifa está com a garra do dragão, que só tem 1 slot de matéria. Então eu tive que mudar a estratégia da Tifa. Tifa não lança mais magias. Ela é meu personagem de itens. Maestria de itens, PV up com PA up, itens econômicos e chakra. Além de colocar a Ramu em Tifa agora e da ataque físico mais 20 e técnicas melhoradas. A Tifa exclusivamente depende de itens e habilidade das armas dela. A Aerith está com bastão da feiticeira, que é uma nova arma para a Aerith. E ela está com purificação, cura, fogo e gelo, eletricidade, sobrevida e vento. Então a Aerith é a nossa maga, ela é white mage pura. PN up e oração. Além de ter Leviathan e PV 200 e tempestade melhorada. Eu estou investindo nas habilidades das armas da Aerith. Head 13 está equilibrado com a coleira de ametista. Ele tem 4 slots dual, então ele pode combinar múltiplas magias. Eu deixei ele com magia automática de cura e vento elemental. Então ele tem proteção na armadura dele contra vento, o que é bom contra inimigos que voam. Vitalidade up, PV up, vigor up e metamorfose. Eu estou deixando o Head 13 mais como um tanque. Os atributos dele estão sendo bombados para cima, porque ele tem que tomar dano para aumentar a barra de vingança dele. Então eu quero que ele seja um tanque técnico. E ele está com titã. ataque físico 20, PV 200. E a Yuffie está com a víbora dupla, que também só tem um slot de matéria. Mas aí eu dediquei a Yuffie inteiramente a roubo nesse momento. Então ela está com a matéria roubo, mas ela também está com a luva do nobre Ladino, que é um novo acessório que aumenta a chance de roubar itens. E além disso, a gente colocou nela sorte up, porque sorte influencia a chance de roubar as coisas. A barreira empoderamento e habilidade da arma para usar em off. Então a Yuffie é o meu personagem que fica fora de batalha, dando porrada, até eu precisar ela para dar buffs e debuffs, e vim roubar coisas. Ela tem mestra do shuriken e dando habilidade da arma mais 5. Então ela está com sorte 42 e é a maior sorte do time. A Yuffie agora está mais dedicada em roubar. Eu também consegui alguns acessórios novos. O emblema do triunfo. Você consegue por zerar o minigame das feras na parte de baixo de Corel. E quando eu estiver sofrendo algum efeito negativo, tem uma chance do personagem não tomar dano. Luva do Nobre Ladino. Brincos de matéria, que é muito maneiro. Eu gostei desse novo acessório, acho muito bacana a ideia. Bota protetora. Proteção contra lentidão em paralisia. Legal. E medalha de serviço da Patrulha Espacial. Aumenta força e poder mágico em 5%. Um excelente acessório. E a Tiara. Aumenta o máximo de PM em 10%. E o poder de magia geral em 5%. Outro excelente acessório para magos. O restante são os acessórios que eu já tinha. E a Yuffie está com a Summon, Chocobo e Moogle. Porque é a única Summon que aumenta sorte. Então ela está completamente focada em sorte. Então este é o time no momento. Todo mundo devidamente equipado. Nós completamos as nossas missões. Compramos todos os acessórios. Tudo que eu podia fazer aqui embaixo foi feito. O minigame das caixas eu consegui completar. Ele está diferente porque agora não é apenas a rota para você quebrar todas as caixas. Você tem que fazer mais de 90% das caixas para conseguir a pontuação mais alta. Então levou um tempinho para eu aprender o ritmo. Mas uma vez que eu entendi o ritmo foi fácil de fazer rodar. O restante foi todo feito. O que significa que a única coisa que falta é a corrida de Chocobo. Falando com esse brother aqui. Então... Hora de conhecer o minigame de corrida de Chocobo, senhoras e senhores. Então, você está pronto ou o que? É hora de chegar. Vamos pegar esse show na rua. Venha comigo. Na verdade, na segunda ideia, eu vou pegar ele para cima. Vai funcionar para você? Dizem, o que? Ok. Você quer ir rolando o pão com esse idiota? Vá bem. E naquela parte, segui-me. É difícil acreditar que esse é o mesmo pico que quase morreu no deserto. Você deveria ter visto ele no primeiro dia. O chocobo. Mais merda que Chocobo. Não é tão grande como nos dá um pão sem cair de pão. Ele é um novo pão agora. Ele até mesmo tem o que vai ganhar. A questão é... Você? E você? Mesmo os mais rápidos chocobos não podem ganhar o jack sem o chocobo. Eu vejo a minha grande quantidade de pão prometida perdoada em rodas que não conhecem seus assos de uma caixa na terra. Confie-me. No mundo de corrida, é tudo sobre quem está mantendo as ruas. Mas não tem pressão. Ok. Vamos lá. Você já jogou aquele chocobo racer que saiu recentemente? Quero ver a minha opinião sobre esse minigame aí agora. Ah... Eu nunca toquei nesse minigame. Então, eu não sei. Eu espero que ele controle melhor do que o último chocobo racing que foi um desastre. Olha o pico. Competando na corrida hoje? Sim. Vamos pegar o seu pão preparado para você. Só se senta firme na loja de jocobo. E não se passando, ok? Você que vai na academia, me faz esse favor. Bota essa música para tocar no seu fone de ouvido quando estiver na academia. O estábulo dos chocobos. Todos os chocobos agora são customizados para corrida. Credo. Chocobo verde. Chocobo azul. Chocobo preto. E o melhor de todos, o meu. Chocobo. dos jogos. Mais um personagem novo. Joe! Ok, rival estabelecido. João versus Cláudio. Então, vamos lá! Por favor, eu espero que ela não seja. A tensão sexual está imediatamente alta. Talvez você possa considerar praticar. Não se importe se eu treinar, por gentileza. Mas primeiro... Eu estou apenas abrindo as minhas chamadas de chocobo antes da corrida. Work! Quê! Quê! Eu estou apenas abrindo as minhas chamadas de chocobo antes da corrida. Que coisa que você faz? É isso que vocês alimentam. Piloto de chocobo. Só come doce de padaria? É esse mesmo? Bem, tenta não ficar trampado lá. Parece festa de criança, porra! Awww, um garoto de chocobo. Eu vou ir fácil em você. Literalmente parece festa de criança. Não vou fazer alguns lapses para a prática? Basta apertar Start. Ok! Hora de saber qual é a vibe real de corrida de chocobo em 5x7 Rebirth. Esse é o minigame que ficou tão famoso que virou uma franquia própria. Quando você pega azul... Balão azul deixa você mais rápido. Ahn... Balões vermelhos enchem a barra de habilidade do chocobo. Quando a barra estiver cheia, aperte L1 para ativar a habilidade dele. Lembre-se de que cada tipo de chocobo tem habilidades diferentes. Cada chocobo tem uma habilidade diferente. Colete balões amarelos para ganhar uma carga da sua barra de arrancada. Quando tiver carga de arrancada, você pode perder R1 para gastá-la e ganhar um breve bônus de velocidade. Sua barra de arrancada compõe... Comporta uma quantidade de metade carga. Então use-a quando puder. Assim? Drifter! Lancei haste no chocobo! Lancei haste no chocobo! Power Drifter! Lá! Não! Longe mais! A sua barra de arrancada compõe! Al etme mais! Arrancada! Vou terminar uma volta em 30 segundos… Lá a bora! Vamos tentar! Aqui! Quase, vamos melhorar esse tempo É regra de Mario Kart Nunca pare de fazer Drift Tá, essa volta já foi Vou coletar um pouco de chocobo turbo Pra conseguir Não Não Eu consigo fazer melhor do que isso É essa curva aqui que tá me esculhambando Eu tô me ferrando no S do Senna Mas eu consigo Eu preciso dominar Essa curva aqui É a última curva que quebra Booyah 29.99 Tutorial completado Tudo feito Ok Tem que fazer a curva fechada Na parte de dentro E manter na parte de dentro Entendido Entendido Em primeiro lugar Chocobo Racing É um minigame real Você vai falar comigo Vai falar comigo A gente vai embora Ganhar a corrida Ou não precisa A baixinha me olhando Eu tô 10 de 10 Minha senhora Participar da Copa O atributo O atributo nas curvas Ajuda a manobrar A força previne os corregões E a inteligência Define a potência Da habilidade do chocobo O chocobo pode usar equipamentos Em três regiões do corpo Na cabeça No torço E nas patas Cada peça melhora Os atributos do pássaro Além disso Cada equipamento Traz uma habilidade única Que se ativa automaticamente Quando os requisitos Delas são preenchidos Você pode salvar Até quatro conjuntos de equipamentos Três conjuntos de corrida E um de viagem Ok O pai Ahm Tá Esse aqui É o Boyer da veterana Acessório Criado pela própria Kiriê Troque aleatoriamente Sua habilidade atual Por outra Que você possui Mas é bem equilibrado Vamos primeiro ver os atributos O chale tropical Parece legal O chale tropical Me parece legal Tá equilibrado Ah Grevas do escorpião Perca menos velocidade Saia da pista Mas a pata do guia é melhor Comece as corridas Com uma arrancada Já disponível Uh Ah Torre tropical Mais atributos Mais grandes Aumenta o temporal De velocidade Após sair da rota Ou sofrer colisão Aumenta o efeito Dos painéis De arrancada Puxo As perneiras Do Perneiras Gui Me parecem melhores Vamos tentar Esse setup Esses minijogos Influenciam em algo Na história principal Do jogo Ou só na missão Secundária mesmo Você ganha mais recompensas Dependendo da sua performance Neles Vamos lá Vamos lá Pico Sou eu e você agora Contra o mundo Eu acho que o meu chocobo Tá bem equilibrado Renato Zé Francisco Muito obrigado Pelo subs É muito bem vindo Olha o Pico com a boinazinha dele Que menino bacana Corrida especial Copa chocobo E a porra do mapa E o chocobo negro é dele Aqui é o segredo Eu sobrevivei A última Você não está falando Do Colosseum Você? Sim Eu acho que eu estava lá Ou eu teria sido Se eu não iria para o bairro Apenas antes Isso é incrível Você é tão sorteio Não é? É por isso que eu sei Que meu chocobo é um vencedor Que um parfait escromptuoso E com bastante De butterscotch Eu vejo Bottoms up O Palmer continua sendo Escroto e nojento A Helena está conseguindo ser O meu tipo favorito De imbecil E traga algo caldo Para beber Ou melhor Alguém 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 Não Vanilla Seria? Ele sente falta do reno Ele sente falta do reno Esse sorvete de creme Para a Helena Comecei a comer Arrancada Com o meu equipamento Vamos usar Tem que me acostumar Nossa É Mario Kart Porém Pô Consegui errar Filho da puta Pegou minha Meu balão Ativou uma habilidade Bora garoto A gente precisa de mais velocidade Boa Pico Você tem arrancada Usa Ai Velocidade 10 Vou ativar o meu chocotiro Assim que eu passar por ele Para aumentar uma distância Entre nós dois Tchau otário Let's fucking go Ah eu tenho Ah a minha arma é atirar Credo É Eu achei que era A minha habilidade é de dar tiro Não é de dar dash O boné da Kirie me deu uma arma É 100% Mario Kart Essa porra Fora garoto Fora garoto Drifter Minha recompensa Essa é recompensa É recompensa Está todo mundo Até o Red Trance time Está todo mundo celebrando Eles não estão mais presos em jaulas Eu sabia que era Eu soube Eu sabia que eu ia voltar ao vencedor Você é o verdadeiro Eu apenas me ofereci o encorajamento E graças a você Minha prisão vai ser um prédio maldito! Boa para você. Oof, tão frouxo. Mas aqui no deserto, nós gostamos de ser feio, fogo e perigoso! Sim, eu acredito. Agora, onde nosso cara? Pronto, Snowflakes. Solemn Gus é um homem de sua palavra. Você está com medo de eu abrir minha promessa? Esse túnel lá vai te levar onde você precisa ir. Passa toda aquela sanda rápida, como uma pequena piscina. E no outro lado, uma das minhas vulturas maravilhosas vai esperar para te guiar pelo deserto. Então seja um bom turista. Nós temos o velho Shudy McShooterson ligado bem e firme em uma caixa na caixa. Mas agora ele está todo seu! Coloque ele em cima e dê-lhe o seu deserto. É o seu nome de homem. Caved Sith por enquanto está só andando com um grupo, mas não está na batalha ainda. Agora nós temos que separar as coisas com o Shinra. E com uma bela articulada como eu dirigindo as conversas, isso vai ser um sujeito. Ei, você não deveria estar em algum lugar fazendo algo? Eu posso me despedir do Pico? Tchau Pico, você foi um bom menino. Vocês estão indo então? E o que você vai fazer? Desde que você colocou o nome do Pico no mapa, vamos ficar por um pouco. Vamos tentar fazer um trecho de vencer. Além disso, nós ainda temos o score de sábio. Estão certeza que você estará ok em sua própria? O homem com um pão... É a side story dele inteira. Cláud? Eu sei que você precisa de atingir a rua, mas... se você estiver rico para voltar no sábio, venha fora. Kurama Iwe! Muito obrigado pelo sábio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E agora é o meu convite para fazer mais corridas de chocobo. Não há jeito que o Eric chocou essas pessoas. Certo? Há algum outro cara de arma de arma de arma que poderia ter ido a um espécie de matar? Nós o conhecemos. Ele nunca iria fazer isso. Bem... Nós vamos descobrir de novo. Seja muito rápido. E mais criaturas para eu analisar. Traga ela! Traga ela! Traga ela! Permita-me! A vida é montanhosa. Minha mata-nada. Terceiro doroso. Fraco é o gelo dele. Legal! Cláud, vamos! A história está na minha! Faça! Pule! Lâmina Arcana é roubado pra caralho! Lâmina Arcana é foda! Eu tenho que usar mais as skills delas com o Cloud. Pra melhorar o meu relacionamento com elas. Pra... No futuro... Eu vi alguém andando lá na frente. Eu vi alguém andando no final do corredor. Eu vi alguém... Fih! Eles sabem a hora de trocar a música. E de dar uma boa primeira impressão. Eu estou no deserto, nessa região aqui do deserto, ainda tem essa região inteira, mas agora eu estou nessa região do deserto. Tem que ir para mim. Tem que ir para mim. Não faça isso. Você está indo. Eu vou cuidar deles. Eu tenho isso! Você está indo. Eu vou cuidar deles. Desculpe. Desculpe por isso. Desculpe. 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 Vamos. Como é que você está indo? Certo. É isso. Desculpe. Isso não é para você. Vamos. Ah, eu ainda não... Já analisei essa. Oh, cacete! Cloud. Cura. Cura! Cura. Cura pal이가 de volta. Cura. 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 Nunca estava em descanso. A Quimera não se importou com a minha presença ainda. Então... Vamos de destranquilizante. Tifa, poder imensurável. Aeref. Vamos de escudo radiante. Desculpa. 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 Não está bem. Precisa de respirar. Tudo pronto. Bate eles. Vamos. Aeref. Você vai... Cura dois no Cloud. Cura dois no Cloud. Cloud, impulso focado. Tifa, poder imensurável. Vamos de... Investida Implacável. Vamos de... Investida Implacável. Um mais de um. Sim! Desculpa. Depois de você. Aeref. Aeref, sua vez. Segura. Se cura. Cloud, descarga plasmática. Não desculpa. Agora eu tenho que entrar no ritmo de fazer as minhas habilidades... As habilidades em time... As habilidades em time... Acontecerem com mais frequência. Espereira. Seis. Espereira. Espereira. E, seis. Tман, para comer. Ah, eu não sabia que ali era a progressão da história. Obrigado, Red. Obrigado por Deus que você encontrou. Nós estávamos preocupados. Você está na lenda, cara? Eu sou! O que vocês estão fazendo por fora aqui, de qualquer forma? Você está procurando quem decidiu pegar o lobby do Colosseum? Eles disseram que o culpador tinha uma arma para uma arma. Eles fizeram, né? Dizem-me que não foi você. Dizem-me que não foi. Dizem-me que seria. Barrett, fale conosco. Eu sei o cara que matou todas essas pessoas. Dizem-me. Meu melhor amigo. Isso é importante também para contextualizar. Depois de tudo que a gente viu a respeito de Corel. Tem uma coisa que está implícita na história. Por que que Shinra queria colocar um reator em Corel? Para alimentar a Gold Saucer. Dizem-me o que encontramos. Tudo em Gold Saucer precisa de Reator Mako. Meu Deus. Possivelmente a energia do reator que alimenta Corel vem de bem distante. instalar um reator perto de Gold Saucer potencialmente faria com que ele fosse mais eficiente e gerasse mais dinheiro. Por outro lado, mais perigoso. É Shinra. Eles acabaram de chegar e começaram a chorar. Eu acho que eles estão tentando cobrir o que aconteceu no reator. Para encarar a culpa... Ei! Por favor. Isso não está acontecendo. Eu estou Plato. Certo. Marlene e Eleonora provavelmente ainda estão lá. Eu estou preparado. Por favor. Você ainda está tão rápido para se derrubar em pó, não é? Vamos! Come on! Damn it! Perret! Done! Honestamente, eu tenho que fazer tudo? A Shinra tem uma reputação para a segurança de segurança. O que faz a você... Liabilidades. Oh, muito bom! Hum... E se você não entendeu como é que o Barret perdeu o braço dele, foi porque literalmente a Scarlet metralhou o braço dele. E o Dain é o pai da Marlene que o Barret adotou. Eu queria sair... Mas eu estava morrendo. Eu pensava que era isso. Até que o Dr. Sheeran veio e me salvou. Me levou de volta. A maioria de mim, de qualquer forma. Eu... Não havia salvamento na minha mão. Então, eu fiz uma chamada. Em vez de a prostituição normal... Eu escolhi uma forma para um fim. Eu acho que Dain teve a mesma ideia. Eu acho que ele fez. Eu era morto. Eu era morto. Mas... Se eu sabia que ele também ia sobreviver... Eu... Então, é por isso que Dain matou todas essas pessoas? Para voltar ao Shinra? Eu não sei. Eu vi ele na caixa. Vi os corpos e as caixas. Mas isso não é quem Dain é. Qualquer a sua culpa, ele não é um monstro. Se eu puder encontrar ele... Se eu puder encontrar ele... Falar com ele... Eu sei que nós podemos fazer isso. Bem, ok. O que estamos esperando? Não há tempo como o presente. Não há tempo como o presente. É filho da puta. O Palmer é filho da puta. A Scarlet é filho da puta. Todo mundo na Shinra é filho da puta. A única pessoa que mostrou um pingo de decência... Foi o Keanu Reeves. E mesmo assim, o mínimo. Meu time mudou, mas eu não queria que o time mudasse. Meu time mudou automaticamente, mas nesse caso, Yuffie, você pode roubar ele agora? Não foi possível roubar, obrigado Yuffie. Roubei uma garra bestial, bacana. Yuffie, vamos em Jutos de Fogo. Claudio, vai de explosão Sônica. Combo Estelar! Você tem que mudar meu time de novo. Devolva minha maluca. E futura esposa. Se eu seguir o rio... O rio tem uma barreira que eu não posso atravessar. O que eles fizeram com... Eu sempre vou falar eternamente. O que eles fizeram com luz nesse jogo é insano. Aqui volta, aqui beira aqui. Aqui tem esse caminho todinho que me leva pra cá. E eu não tenho meu chocobo a quinta, esse trecho tem que ser feito a pé. O senso de escala e tamanho que eles dão pras coisas é genuinamente insano. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa. E é só contornar a pedra e subir porque ali também é outra área que eu não posso atravessar ainda. Esse rio inteiro está dividido ao meio até lá embaixo. Tem uma certa tensão a detalhes que eles fizeram no jogo. A questão de que eu já andei por umas duas ou três cadeias de montanhas diferentes. E cada uma delas tinha a sua própria paleta de cor. Não é como outros jogos em que as montanhas têm sempre a mesma aparência? Ali é... Já fui ali. Os inimigos estão tendo re-spawn. Montanhas têm cores diferentes. Não é como a maioria dos jogos em que... Montanhas são de pedra, pedras são cinzas. Todas as montanhas têm o mesmo tom de cinza. Não! Essas montanhas são diferentes das montanhas da região de Nibel. Não. Não! Não! E vão para mesmo,? Não! Não! O fio está pronta! Devemos. Não! E não é como nós. Vem! Tá! Cláudio, descarga. Soro em aéreo. Poder imensurável. Eu preciso de mais skills. Cláudio, explosão sônica. Aéreo, eu preciso que você cure o veneno da Tifa. Tifa, vamos pegar aquele nível 3 de poder imensurável. E é hora. Uh, uh, uh! Oh! Uh! Uh! Segura. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Um, aéreo. Uh! 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 Terimensurável 2. Ah, não deu certo. Eu ia usar o Limit Break da Tifa. Eu tenho que usar mais das minhas skills com essas duas. Mas eu também vou fazer bastante disso em Grind. Essa aqui é a região que eu não tinha olhado ainda. Lado errado? Cacto significa um cactuar. Ah, seria bom se tivesse um cactuar escondido por aqui. Lá embaixo. Cactuar. Curo pra caralho. Dá pra ver nada. Eu não sei se eu tô perto de alguma coisa escondida ou não. Eu sei que eu não tô indo pra missão. Eu tô indo pra uma área que me promete potenciais cactuar. Ele sobe. Parece uma arena muito segura. Talvez... Talvez não tenha nada aqui agora. Veja lá. Essa roca não parece um cactuar? É só sua imaginação. Exceto tem um botão enorme na pedra, Cláudio. Cláudio, pelo amor de Deus. Cláudio, tem um botão na pedra. Facilita a minha vida, Cláudio. Ok, eu achei um segredo que eu vou ter que voltar aqui mais tarde pra desvendar, possivelmente. Pelo menos eu já sei aonde está o cactuar rei. Que apareceu naquela lenda que conta na historinha dentro do Golden Saucer. Literalmente um buraco negro de luz aqui que não dá pra ver nada pra ocultar o caminho lá pra baixo. Ok, então é essa região aqui, eu tenho que só manter a direita pra ver esse pedacinho aqui agora. Que é esse trecho aqui. Uh! Fíndios rogam esse lugar. Não sofra balo. Atordou o inimigo. O que parece ser um bumbum na primeira vez é, na verdade, um bumbum na helixinha que se torne do coração. Não é para mostrar. Enquanto a maioria dos peregrados usam seus talentos para cumprir, o Spearhock usa seu horn. Com uma criação, eles podem escovar seu coro. Então, corte e corte com índios. Cuidado agora! Agora, nós não queremos aquele lindo rosto de sua peregrada, cobrado de ruas. Vamos lá. Vamos de análise. Espadáguia A. Fra contra fogo. Ok. Erif. Vamos começar com... Que foda-me imensurável. Não. Cloud, brisa. Chrono, égide. Que pariu, estou espancando o Cloud ali. Cloud, mega poção. Vamos atordoar você com o impulso focado. Eu estou indo. Fogo. Arthur Rodoel é inimigo. É a sua turno agora. Certo, rápido. Certo, rápido. Vamos lá. Você pediu para nós. Sim, está lá. Vamos 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 lá. Resolvido! Resolvido! Isso foi um trabalho muito impressionante, Cloud. Usando os dados das suas batalhas, eu devido um novo teste para o simulador. Que eu, Superfly! Eu acho que você vai encontrar um cenário mais fascinante. Então, por favor, dê-la um teste. Um abisso que voa lá. Vamos saber que tem uma areazinha onde eu posso vir fazer um pouco de grind. Vamos começar com a análise. Erath, vamos começar com um escudo radiante em você. Tifa, Chakra. Cloud, presa. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Isso é para você! Erath, Crono Ashton. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é a minha turnê? É a minha turnê? É a minha turnê. Eu tenho a minha turnê. Vamos lá. Hora de fogo de artifício, Cloud. E isso limpa essa área inteira para mim. Você tem que fazer as habilidades de sinergia dos personagens, porque isso é a única ferramenta que você tem para influenciar o seu relacionamento com os personagens fora de escolhas de diálogo e execução de missões. Todas as sidequests são relacionadas a um ou mais personagens. Achei vocês! Qual a diferença? Qual a diferença? Final Fantasy. Claro, eu preciso que você analise Cactrote B Plantas suculentas que desenvolveram sem ciência Encontrados principalmente em regiões áridas Existem uma bela flor na cabeça, costumam ser calmos e reservados Mas quando começam a correr, torna-se uma força selvagem e descontrolada Usa ataques físicos de BTA para deixar sua pressão, geralmente são rápidos demais para ser atingidos Mas ficam suscetíveis a ataques quando você usa sua pressão ou quando usam Habilidades Vai fugir não, filho da porra Bora, Cláudio Boa, garoto Primeiro choque Aqui vai Ah, Erith Taca fogo nele Como é isso? Ele desviou da minha magia, puta que pariu Tifa, você é rápida Vamos Pega 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 Não vai fugir não Pega 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 Valeu a pena só pra encontrar eles. Esses ainda são cactrots, não são cactuar. E ele me leva pra cá, que tem essa batalha, que me sai fazer pra cá, que eu tenho esse caminho pra cá. Beleza, faz tudo sentido pra cá. Então, o que é esse trecho aqui? Só preciso verificar esse trecho aqui agora, não? O principal motivo pra eu correr atrás dos minigames da Golden Saucer é literalmente porque eles me dão folhos que aumentam as minhas habilidades de sinergia. O que me dá mais habilidade de sinergia pra fazer. Eles essencialmente substituíram o sistema de Limit Break por sistema de sinergias. E, sinceramente, eu prefiro. Embora eu queira mais Limit Breaks. Ali é aquela região que eu ainda não fui. Eu acho que não tem nada que eu possa fazer nesse trecho aqui. Ah, isso mesmo. Isso aqui não é uma planta normal. Eu nunca vi essa planta e tem duas... Entre duas árvores nesse um lugar. Isso aqui é alguma coisa. Eu aposto. Só me resta avançar, então. Tudo que eu podia ter explorado nesse trecho aqui foi explorado. Tá, sente o combo dessa região? Sim. Ah, é só seguir reto. Passa por essa pedra. E sobe ali. Eu tô genuinamente curioso sobre o que eles vão fazer com o Dainy. Porque o Dainy era um daqueles momentos diferenciados do original. Ah, é por aqui. O Dainy não apenas ele expande a história do Barrett de uma forma muito boa. Mas ele adiciona uma nova camada de narrativa num jogo como o Final Fantasy VII. Que é o que eu realmente gosto. Canhão Vulcano. Uma nova arma pro Barrett. Ok. Faz sentido pra mim trazer o Barrett agora. Vamos substituir a Tiff, a Aerith. Botar o Barrett na linha de frente. Eu ainda tenho que ganhar a skill da arma que eu tô usando com o Barrett agora. Então eu não preciso trocar ainda. Ah, já foi avaliado. Ah, já foi avaliado. Ah, já foi avaliado. Para certeza. Eu me desculpe, mas eu preciso fazer isso só. Barrett. Go. Missão solo com Barrett? Yes! Meu garoto tem o seu momento de brilho. Vamos comprar Ether. Nada demais aqui. Todo mundo tem o seu momento de brilho. O Barrett merece que o Barrett merece que esse momento seja sobre o Barrett. Shadow Waste. O cara não sabe. Seja muito bem-vindo. A ver como é que é que é que é ela. O que é que é que é ela? O que é que é ela? Hang on, I'll get you out of here As I live and breathe Barrett Wallace Come on Bless your heart Dropping by for Eleanor's birthday What? Well, Marlene Set a place for Barrett Yeah, he's looking fit as a fiddle Good question She ain't with him Where's Myrna? She ought to be here Fine What happened to you? I'll come to think of it I don't see a gift, neither But you ain't the kind to come empty-handed God damn it Ryan já se foi Cabeça dele Já era Hey How's his kind doing here? Soldier You son of a bitch Still living on Shinra's kill No, man It ain't like that Go on then And do it Please I'm here to help you You're here to help me? He's here for you To take the load off your shoulders, right? Same old shit Stay back O Barrett está tendo o momento Metal Gear dele This is between us And no one else Just you and me then Right here Right now Come on out This is the best thing they could have done By Barrett Until next time Tremendo Unless you're dying Ero Hey Ero It'seting From the 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 Coração! Tchau! Olha pra mim quando eu estou falando! Não está feito ainda! Tchau! Os melhores amigos juntos de novo! Não é lindo? Lembra quando tivemos esse problema de fraco? Você e eu colocamos trapas e você se derrubou em um deles! Eu acho que os antigos morreram muito. Tchau! De novo! O espaço de movimento daquela arma... Do negócio que ele utiliza é muito curto. Não! 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 Isso não é maluco! Me desculpe! Não! 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 Bora, Berat! Disparo focado! Vezes dois! Eu vou matar! Carga máxima. Isso foi engraçado. Eu pensei que você estava aqui para me ajudar. Eu pensei que você morreu. Ok, melhor. Marlene. Eu... Eu não me lembro. Oh! Vamos lá. Você pode fazer isso. Você ainda pode salvar ele. Eu vou te matar! O que você fez para você, Mass? Virou Akira! O que você fez para você? Barrett, vamos lá. Mantenha essa vida alta que você precisa. Estou em mim! Está tudo bem, Dane. Você vai estar tudo bem. Estou em mim. O que é isso? Para o focado. 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 Eu quero ver você. Vai dar certo. Atordoamento. Primeiro. Garante vida. Arba explosiva. O que? O que? O que? O que? Ele possivelmente colocou alguma coisa com o Mako no braço dele, por isso que ele ficou louco. Alex Silver, muito obrigado pelo sub. Você é muito bem-vindo. Eu não posso viver assim mais. Barret! Fique em casa! Você gostaria de ser, não é? A caminho fora. Mas onde isso me deixou? Eu pensei que você queria ajudar o seu próprio amigo. O que? Não tem palavras inteligentes? Cabeça! Quando o Gohan se torna difícil, ele vai embora! Sim, você está certo. Em tudo. Eu deveria nunca acreditá-lo, mas esse dinheiro, eu pensei que mudou nossas vidas. Bem, mudou-los tudo bem. Você sabe, eu posso ouvir agora. Eleanor, tão claro como dia. Me pedindo para parar e dar o benefício da dúvida. Dizendo que você não fez nada errado. Mas então quem vai responder para o que aconteceu? Como eu sei, Shinra, sempre Shinra! O que está acontecendo comigo? Todas as vidas que eu fiz, só para encerrar o caído do meu coração. Só para encerrar o vazio que deixaram. Eu quero ver eles novamente. E eu sei o que eu preciso fazer. Mas eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Dano e Marlene estão esperando por mim, mas... Eu não consigo me trazer para juntar eles. Marlene... Ela está vivo. Apenas o quarto. Ela está em Midgar. Quando tudo aquilo aconteceu, a Marlene era um bebê ainda. Ela é uma recém-nascida. Ela também. Depois de tudo que aconteceu, eu não sabia o que fazer. A Myrna estava morta. E eu pensei que você também estava. Eu também estava morta. Tudo que eu tive era a culpa e o desespero. E o peso disso era muito. Mas Marlene me deu a força para continuar. Ela quase morreu no dia. A casa estava chegando quando eu ouviu ela chorar. E desde então... Ela foi minha razão para acordar no dia. Eu trouxe minha garota. Eu trouxe minha garota de mim... Você sabia que ela significou o mundo para mim. Você sabia... E ainda... Você trouxe ela. Isso não é verdade. Você trouxe tudo de mim... Tudo e todo mundo. Dime, nós podemos ir ver Marlene, agora. Olhe para mim, Barret. Você acha que eu quero Marlene ver o que ela se tornou? Marlene, desculpe! Com todo esse sangue do diabo em minhas mãos, como eu posso segurar minha filha de novo? Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Você carregou essa desculpa... ...esse peso. Dime! Dime! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene, desculpe! Marlene? Marlene, desculpe! Que te lembra os temas reais de Final Fantasy VII Que é uma história sobre perda Todos os personagens estão lidando com perda Todo mundo lidando com perda E você não pode apenas impedir ou desfazer perda Sendo o herói da aventura É quando a perda acontece na sua vida Como é que você continua Todos os personagens lidam com perda Literalmente todos eles Vamos comentar o fato de que essa música parece Metal Gear pra caralho Resultar a vida E é aqui que você tem a diferença Shinra provavelmente instalou o reator Na região de Corel Com o princípio de alimentar Golden Saucer De onde a gente acabou de sair E tudo lá é lindo e maravilhoso e fantástico E aí você desce aqui E você vê qual é a realidade da situação Referência a Kingdom Hearts Referência a Kingdom Hearts Você começa a ver a diferença entre a vida que os Turks levam Em direção a o que o grupo do Barret leva E aí você começa a ir efetivamente Odiar a Shinra E entender eles Palmeir Com um sapo gigante Que é Analisar Anuro Supressor Fá com a necessidade Tangue de atilharia de choque desenvolvido pela divisão de armamentos avançados Possui um sistema de suporte de IA altamente avançado Que permite desempenho máximo da máquina Desde que o piloto não esteja o completo incompetente Ataque de limite especial É habilidade de sinergia Ou farão capotar Ataque cabine Quando ele estiver nesse estado Para causar bastante dano Ok Sinergia é o truque Cloud Descarga plasmática Tifa Shoryuken Primeiro Tatsu Vamos lá Escudo Radiante Explosão Sônica Mulher imensurável Ele botou A Aery Com fúria Cloud Eu não posso Eu não posso Eu sou meu Aeryf Preciso que você cure A Tifa Você tem isso Vamos fazer isso Tá rolando um momento Metal Gear aqui agora Cloud tá paralisado Primeiro Secura Primeiro Secura Tifa Impeto elétrico Impeto elétrico Trono S Cloud Fogo de artifício Trovão alfa Cobre focado Eu preciso Eu preciso Tifa Sincrono e sincronizado Agora Atordoamento Tifa Ascensão e queda Cloud Elevação Tifa Tifa Cura todo mundo Eeeepa Super Poção Spray Aerith Proteção Arcana Cloud Renova Descarga Plasmática E cura todo mundo Chifa Não se preocupe, eu vou te mostrar o que eu posso fazer Vem! Não, 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 não Desculpe! Vem! 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 Aerith está no chão, cacete Eu sei o que é isso Eu sei o que eu posso fazer Ramô Help us out E eu vou ответ Eu sei o que eu posso fazer Eu estou rodando, né Eu estou rodando agora Ele está rodando Eu vou fazer o que eu posso Vai, você? Se eu for ferver ai Claro, eu preciso que você cure todo mundo Chifa, você tem um Limit Break, então segura ele Eu tenho um Poção Spray Ok, houve um pequeno problema Não tem uso Não estou me derrubando no chão Estou apenas a bater Estou a bater Estou a bater Estou a bater Estou a bater Você tem que levantar o resto do time agora Infusão de Fênix Infusão de Fênix no Cloud Cadê o Cloud de pé Vento revigorante em todo mundo Ramu, eu preciso de você aqui agora Bora, Ramu Raio do julgamento Cloud Habilidade de sinergia investida em Placável Boa Boa garoto Cloud Cura todo mundo Tira o aumento do seu poder Erf, volta E E Ninja e a Fera Por que você não quer ir embora? Vamos fazer isso. Porque você tem que falar. Não vai. Viu, tranquilizante. Puta merda. Puta merda. Todo mundo tá meio fodido agora. Super Poção Spray. Cloud. Elevação na perna esquerda dele. Atordoamento. Tifa. Chute mortal na perna direita. Tifa. 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 Yeah! Não se preocupe, amigos! O seu chão se espera! Tio! E eu estava errado Por meio de desculpas, eu lhe dou isso Você recebeu um buraco adequado, eu te prometo Obrigado Bem, o que estamos esperando? Vamos! Hum, isso não é um pouco, senhor? A segurança do meu todo é muito importante Eu não sei o que aconteceu em Midgar, mas para mim não importa Você é sempre bem-vindo, meu amigo E é claro que ele sentou no colo dela Barret Ele disse que ele queria viver com a desculpa Bem, nós estamos aqui para você Para ajudar a desculpa a desculpa a desculpa Para ajudar a desculpa a desculpa a desculpa Eu quero isso, cara Meu amigo Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Deixe esse Riffraff para mim! É hora de pegar o sangue! Calma! Três inimigos! Avalanche! 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 Você disse... Avalanche! Eu tenho isso. Desculpa. Eu vou poder atirar em todo mundo? Avalanche! O dia arrumou uma fã e você escapar do caos que está tratando pela Salsa. Faça a Chirro aprovado o próprio remédio amargo. Mande bala contra eles para despistá-los. Atira com o quadrado, recarrega com o R1. Ok, virou Virtua Cop agora. Agora virou Virtua Cop, Time Crisis. Recarrega com o R1, sobrecarrega com o triângulo. Tira para... Bora. Está usando a mecânica do jogo de navinha. Tchau. Apenas adicionaram um minigame de Virtua Cop. Ê, caralho. Vamos lá. Vamos lá. É que... Absolutamente incrível. Tchau, Helena. Vamos lá. Cacete. O jogo está misturando as mecânicas agora. Cacete. É que... É uma vez que... É uma vez que... Muita... é uma vez que... Isso. Muita. Muita. Checkpoint Agora é a Helena Puta merda Literalmente virou Virtua Copa essa porra Ah, eu posso controlar o veículo Eu tava tão focado No que eu tô fazendo Que eu não me dei conta Que eu podia mover o bug Ah, ah Deu certo Que eu não me dei conta Vamos fazer isso! Cacete! Você quer algo? Por que que eu não... Ele mudou a mira automática do canhão pro bichinho no alto quando eu atirei? Cacete! Pera aí! Foi! Eu não vou você! Não! Não! Eu vou você! Eu vou você! O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Uou! Holde essa coisa agora! O que é isso? O que é isso? Você quer? Vem bem! Oh, porra! O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo com isso? Não! É só insanidade nessa porra! Absolutamente incrível! A sua performance desse minigame também muda o seu relacionamento com o Bear. Tudo muda o seu relacionamento com todo mundo! Tipo... ... que é isso? E o mesmo tempo você é. O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Ótimo O que é? Eu trouxe tudo isso! Agora esse é o espírito que eu estou procurando. Nós realmente precisamos de mais pessoas como você. Para dar ao mundo um golpe no ar. Os fantasmas de plot. Mas o que você realmente quer? Enquanto isso, na linha do tempo do Zack. Vamos começar esse manhunt. E é por isso que Final Fantasy Rebirth continua. De novo. Se inscreva no canal.